Eu quero já introduzir esse sermão de hoje, colocando para os irmãos uma questão que às vezes as pessoas fazem para mim. Pastor, você tem dúvidas? Espera-se que um teólogo não tenha dúvidas. Eu já, várias vezes as pessoas perguntam isso, vocês que estudam teologia, que dão aula de teologia, vocês têm dúvidas? Tem alguma dúvida da Bíblia, coisas assim? Irmãos, deixe-me confessar para vocês nesta manhã que, em primeiro lugar, há dois tipos de dúvida. Há aquela dúvida de fé, que é uma dúvida mais existencial, e existe a dúvida doutrinária, questões da Bíblia que para nós não estão claras ainda. Eu confesso perante a igreja que os dois tipos de dúvidas sempre se encontram à minha disposição e sempre me assaltam. Dúvidas doutrinárias, ou da Bíblia, eu digo assim, até hoje é difícil eu entender como é que dois milhões de pessoas deixaram o Egito e cruzaram ali o Mar Vermelho. Historicamente é complicado entender isso aí. Eu não sei se aqui eu vou ter alguma explicação. Como é que uma mulher virgem pode ter dado à luz a um filho? Eu não sei. Mas isso não é o suficiente para me fazer duvidar da seriedade da Bíblia, porque a Bíblia tem muitos elementos que confirmam a sua origem divina, histórica, e eu não preciso agora ter todos os detalhes esclarecidos para crer nesse livro ou descrer dele. Entendem a questão? Toda ciência é assim. Há muitas coisas sobre a teoria da relatividade que não foram ainda explicadas, nem por isso você vai jogar fora tudo que Einstein falou, ou deixar de acreditar em Einstein. Isso eu estou falando para aqueles que são céticos. Então mesmo que haja coisas da Bíblia que eu ainda não tenha explicação, um dia eu terei. Mas daquilo que eu já tenho explicação, tenho a informação suficiente para saber que esse é um livro de Deus. Mas há muitas coisas que ainda são misteriosas. A natureza do Espírito Santo, a própria natureza de Cristo, que era ao mesmo tempo divino e humano. E quanto às dúvidas de fé? Sim, eu também as tenho. E eu sei que vocês também têm. Às vezes nós fingimos que não somos assaltados por essas dúvidas, mas elas vêm. Por que Deus permitiu a morte de uma criança tão jovem, desbravadora, afogada, num campuri? Eles oraram antes de sair de casa. Todo mundo orou. Fizeram oração, fizeram o culto. E na hora do acampamento o menino morre afogado. Por quê? Por que Jesus ainda não voltou? Eu sempre gosto, quando eu tenho a oportunidade, de conversar com alguns dos irmãos aqui que já são jubilados. E eu aprendo muito com vocês. E alguns de vocês já confidenciaram para mim uma coisa que eu acho que não é pecado falar de público aqui. Seria algo mais ou menos assim. Eu não esperava chegar à idade que eu cheguei. Ah, Rodrigo, eu vou ser sincero. Quando eu tinha a sua idade, eu pensava assim, quando eu fizer 60 anos, Jesus já voltou. Está tão longe. Eu já passei dos 80 e Ele não veio. Por quê? Hoje eu já, eu vejo você andando, alguns já falaram, eu vejo você andando tão rápido aqui no colégio, para lá, para cá, para lá, para cá. Nós, jubilados, já andamos mais devagar. Parece que não temos mais tanta pressa. Eu era assim como você. E eu não me iludo, irmãos. Eu não me iludo. Eu quero e anseio a volta de Jesus mais do que qualquer coisa em minha vida. Mas, ouvindo esses irmãos experientes, tem um lado meu que pensa, será que eu também vou chegar a ficar velhinho? Não sei se aqui no Unaspe ou em outro lugar. E talvez ninguém nem ouviu falar do Evidências como hoje. Talvez a gente falar algumas coisas antigas e ninguém nem conhece mais. Para mim, também, 60 anos, parece que estão tão longe. Um dos jubilados falou comigo assim, eu esperava ter o privilégio de ver Jesus em vida. Mas, se Ele não vem, eu vou. Eu sei, também me doeu quando ouvi isso. E, quando nós somos mais jovens, a gente tem a ideia da imortalidade falsa, que a gente nunca vai chegar lá. Irmãos, quando eu estava fazendo teologia, eu pensava assim, puxa vida, no ano 2000, eu vou ter 30 anos de idade. Parecia um negócio assim, tão absurdamente distante. Nós já estamos em 2013. 2013. crianças que eu vi apresentadas na igreja, apresentadas, igual essa bebezinha foi apresentada aqui hoje, hoje é professor aqui do Unaspe, professor Tales. E ele não voltou. E quanto tempo mais vamos esperar, irmãos? Será que o meu cabelo também vai ficar branco? E ele não vai voltar? E eu lhe pergunto, senhor, até quando? E quando uma tragédia acontece, aí a pergunta fica mais redobrada. E você que está em casa também, faz essa pergunta. Quando recebe a notícia de um câncer, quando recebe a notícia que um filho morreu, onde é que está a promessa dele? E quando a Patrícia estava cantando aqui, eu fiquei pensando na letra dessa música, fiquei pensando, ele é fiel? Como dizer para alguém que ele é fiel quando teve a casa assaltada, uma filha estuprada? Eu quero tratar desse problema hoje, porque talvez eu estou falando nessa manhã para alguém que está justamente com esses assaltos. Eu não tenho muito problema com as dúvidas teológicas, como eu falei com vocês, porque eu sei que isso é um mistério. Entender a natureza do Espírito Santo, só na eternidade. Entender como é que Maria Virgem tem a luz a uma criança, só na eternidade. Aqui o máximo que eu posso é especular, e como não devo especular, eu nem perco tempo com isso. Saber como é que Deus tirou dois milhões de pessoas do Egito e passou pelo Mar Vermelho, se não tiver nenhum achado arqueológico que me esclareça, isso tudo bem, eu deixo para a eternidade. Mas as dúvidas de fé são mais complicadas. É quando você recebe a notícia que você não queria. Como é que eu posso cantar que ele é fiel? Será que a música que foi cantada nessa manhã é uma música que procede ou é um mito? O milagre de Jairo me ajudará a responder essas questões. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, ali está com um errinho, é verso 18 e em diante, não verso 19. Mateus, capítulo 9, versos 18 e em diante. E pense nisso enquanto nós vamos lendo esse texto. Por que Deus não é tão óbvio? A gente prega sobre o milagre dele, ele mandando um anjo para tirar Pedro da prisão, não foi isso? Foi ou não foi? Pedro não estava preso, e o que aconteceu? O anjo de Deus veio poderosamente e libertou Pedro da prisão. E por que não libertou João Batista? Por que Pedro foi liberto e João Batista não? O que é que faltou? Mais oração? E por favor, embora eu respeite muito a tradição da igreja, não me tragam aquela frase, ah, o verdadeiro cristão, pastor, não pergunta por quê, ele pergunta para quê? Não, irmãos, o verdadeiro humano pergunta por quê, senão Jesus não era um verdadeiro cristão, porque na cruz ele perguntou, por que me desamparaste? Você tem o direito de perguntar, por que, senhor? Por que o senhor não é tão óbvio? Por que o senhor não é tão lógico como eu esperava? Milagre de Jairo. Mateus, capítulo 9, verso 18 e em diante. Na versão de Mateus está assim. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curada. E Jesus, voltando e vendo-a, disse, tem bom ânimo. Ah, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama desse acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Fique com a sua Bíblia aberta. Por favor, fique com a Bíblia aberta, que nós vamos meditar hoje neste texto. Mas para dar o contexto, eu queria mostrar para vocês um pouquinho onde tudo isso aconteceu. Qual o contexto histórico dessa passagem da Bíblia? Onde ela aconteceu? Em que época aconteceu? O que aquele costume da época pode nos ajudar a entender esse episódio da Bíblia? Coloca o próximo slide, por favor. Aí está o mapa da Judéia. Da Judéia e da Galiléia. O mapa de Israel dos tempos de Jesus. Como eu não estou com o controle aqui, porque às vezes falha, eu vou pedir a ajuda do pessoal para mudar lá as fotos quando eu pedi. Para você decorar o mapa onde tudo isso aconteceu, é fácil. Não é muito mistério. Israel é uma terra pequena. Só vocês terem uma noção, a distância hoje do Líbano até o Egito, pegando de norte a sul, é mais ou menos 450, 470 quilômetros de Israel. Se você pegar Israel aqui do mar Mediterrâneo até a fronteira com a Jordânia, você tem uns 120, 130 quilômetros. Então, não é um país muito longo. É um país pequeno. Talvez menor do que o estado do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro. É um país pequeno. Na época de Jesus, era um pouquinho diferente a divisão de hoje. Para você decorar, é simples. Vocês estão vendo ali no mapa uma primeira seta azul que eu coloquei ali em cima. Viram? Não tem um lago pequeno ali? Aquele é o Mar da Galileia. Mar da Galileia. Também chamado Mar de Genezaré. Muita coisa aconteceu ali. O Knesset. Knesset significa harpa em hebraico. Knor significa harpa, violino. É porque ele tem o formato de uma harpa. Então, vocês deram para ele esse nome de Lago da Harpa. Knesset. Ou Lago de Genezaré. Ou Mar da Galileia. Apesar do nome Mar da Galileia, ali é de água doce. É uma lagoa. Ela deve ter mais ou menos uns 22 quilômetros na parte mais comprida dela para uns 13 quilômetros de extensão. 20, 22 quilômetros por 13 de extensão. Um lago de água doce. A principal reserva d'água de Israel hoje. Em torno dali, muita coisa dos milagres de Jesus aconteceram. Vamos descendo. Se você descer aquele lago em direção à seta amarela, você tem um outro lago enorme. Estão vendo ali? O Mar Morto. Ali está o Mar Morto. Entre a seta azul e a seta amarela, ligando os dois lagos, você tem um rio muito famoso. O Rio Jordão. Então, é fácil decorar. No norte, Mar da Galileia. No sul, Mar Morto. Ligando os dois, Rio Jordão. Volto os olhos para o Mar da Galileia. Naquela região ali, ficavam três tribos importantes de Israel. Naftali, Zebulun e Dan. Dan ocupava o que hoje são as colinas de Golã. Ali tem três nascentes que formam o Rio Jordão. Por isso que vem o nome Jordão. Jordão, em hebraico, é Yardenit. Aquele que desce de Dan. Jordão, Yardenit. Aquele que desce de Dan. Porque ali ficava Dan e o rio vai descendo. Então, o Rio Jordão forma, desce, forma o lago da Galileia. Depois, ele continua descendo, forma um outro lago, que é o Mar Morto. Mas, como ele não tem escoamento para lugar nenhum, ele vai acumulando ali, vai acumulando ali, tem muito sal. Aí, sim, você fala de um lago salgado. Completamente salgado. Não tem vida alguma ali. Não tem peixe, não tem nada. E você pode até boiar na água, de tão densa que é por causa do sal. Agora, tem outras setas que eu queria mostrar para vocês. Do lado esquerdo, você tem uma outra seta azul mais clarinho. Estão vendo? Ali fica a região da Judeia. Região da Judeia, onde ficava Jerusalém. Mais ao meio tem uma seta corvinho. Não é isso? Ali fica a região de Samaria. E se você subir para a última seta verde, região da Galileia. Então, imagina um sanduíche. Um pão, outro pão e um pedaço de queijo no meio. O pão de baixo, Judeia. O queijo, Samaria. O pão de cima, Galileia. Decoraram? Quais são as três partes? Então, no sul fica a Judeia. No meio, Samaria. E no norte, Galileia. Ok. Agora, deixa eu falar com vocês outras coisas. A pobre coitada da Samaria ficava realmente como um queijo ali no meio dos dois. Porque ninguém gostava dos samaritanos. Quando um judeu vinha do norte para o sul, da Galileia para a Judeia, ele não passava por Samaria. Ele dava a volta. Só para não entrar em território samaritano. Jesus um dia passou por lá e encontrou aquela mulher que vocês conhecem. Evangelho de João, capítulo 3, nos conta esse episódio aí. Uma outra coisa que eu queria falar. Jerusalém ficava onde? Em qual das três regiões? Galileia, Samaria ou Judeia? Judeia. Jerusalém fica aqui embaixo. Outra informação. Belém, aonde Jesus nasceu, ficava onde? Na Judeia. E Nazaré? Galileia. Agora vejam o trajeto. Jesus, a família de Jesus é da Galileia, é da cidade de Nazaré. Mas por causa do censo, eles descem para a Judeia até Belém. Aí vocês sabem a história. Jesus acaba sendo perseguido por Herodes e ele vai para onde? Quem se lembra? Egito. Passa em torno, aproximadamente, um ano no Egito, provavelmente. Do Egito ele volta e sobe de novo para Nazaré, para a Galileia, onde ele foi criado. Por isso Jesus é chamado de Jesus o Galileu, embora por nascimento Jesus seja da Judeia. Jesus nasceu na Judeia, mas foi criado na Galileia. Outra informação importante. Estão vendo uma seta vermelha ali em forma de C? Ali onde ficava a cidade de Cafarnaum, onde aconteceu essa história que nós vamos contar para vocês. Agora, vamos mostrar mais um slide aqui. Eu quero mostrar de perto aqui ali. Pode passar o próximo? Não, voltam. Isso, você passou dois, né? Ali está a cidade de Nazaré e a cidade de Cafarnaum. Estão vendo lá a seta indicando as duas? Vocês perceberam que Cafarnaum fica à beira do mar da Galileia? Nazaré, na verdade, era uma vila. Sabe quantos habitantes deveria ter Nazaré no tempo de Jesus? Chutem, quem acha? Quanto? Cinco mil? Já houve uns cinco mil, dois mil? Pastor Ranieri, quantos membros tem a igreja aqui no livro, aproximadamente? Três mil? Nazaré tinha de trezentos a quinhentos habitantes. Você tem mais dez vezes Nazaré aqui, quase dez vezes, né? Trezentos a quinhentos. Dez vezes mais Nazaré do que aqui. Essa igreja, num período fora do feriado, tem quase dez vezes a população de Nazaré. Era uma cidade muito pequena. E Jesus sai dali, mas ele não faz o ministério dele, ele vai para a cidade de Cafarnaum. Ali, vocês estão notando que em torno do mar da Galileia tem muitas cidades importantes. Você tem Cafarnaum, você tem Corazim, você tem Betsaida. Qual discípulo que era de Betsaida? Pedro. Pedro veio daquela cidade lá, vocês estão vendo em cima? Você tem Megiddo. Megiddo, não, desculpa, Magdala. Magdala. Você tem Maria de Magdalena. Era a cidade de Magdala. Vocês estão vendo que elas ficam todas em torno do mar da Galileia? Todas em torno. Por isso, muitas vezes no Evangelho, Jesus sempre entra no barco, atravessa o mar, que na verdade não é mar, é o lago, volta para o barco, atravessa. Muitos milagres, muitos episódios acontecem em torno do mar da Galileia. Aliás, irmãos, foram três anos e meio de ministério de Jesus, certo? Desses três anos e meio, pelo menos de dois anos e meio a três foram ali. Jesus deve ter morado uma parte aqui na Judéia, vou explicar porquê daqui a pouquinho. Mas a maior parte dos milagres de Jesus, do ministério dele, foi em torno desse lago aí. Eu me surpreendi quando estudei isso a primeira vez, porque a gente tem uma ideia que Jesus saiu vagando pelo mundo, igual um peregrino que esteve na Europa, que esteve em Roma, que esteve na... Ele só ficou ali. A maior parte do ministério de Jesus foi ali. Jesus viveu uma vida, geograficamente falando, confinado a um ambiente talvez menor do que a distância que nós temos entre Arthur Nogueira e Cosmópolis. Desculpa, Paulínia, um pouco mais à frente, Paulínia. Jesus viveu a vida dele em torno de um ambiente pequeno assim, tímido, não é? Tímido a princípio, mas Deus começa com coisas pequenas. Querem ver algumas coisas importantes que aconteceram ali? Por exemplo, foi ali no mar da Galileia que ele ensinou o Sermão da Montanha. Foi ali que ele ensinou. Vocês estão vendo do outro lado ali, logo abaixo de Cafarnaum, tem uma cidade chamada Genezaré. Genezaré, vocês conseguem ler? Conseguem ver? Genezaré. Ali, tanto é que o lago é chamado Lago de Genezaré também. Ali era a parte fértil da região. Toda a parte fértil ficava ali. Ali que era o lugar onde tinha a maior riqueza. O povo que morava naquele entorno ali era considerado judeu de segunda categoria. Eles apelidavam esse povo de Amhaaretz, o povo da terra. Brigas internas, sabe? Sabe aquele, igual tem adventista do sétimo dia, adventista do curso livre, né? Aqueles assim que não vão muito, às vezes não... Era aquele povo ali. Era um judaísmo mais liberal. A Judéia era mais conservadora. A Judéia era mais conservadora. Os fariseus, a maior parte deles ficavam na Judéia. Os saduceus, na Judéia. O templo de Jerusalém, na Judéia. As peregrinações religiosas da Páscoa, por exemplo, da festa dos tabernáculos, todo mundo subia para Jerusalém. Aliás, a importância de Jerusalém é tão grande que, apesar de eles estarem vindo do norte para o sul, nunca diziam, desçamos, sempre subamos para Jerusalém. E ali ficava o povo mesclado. Há um estudo que mostra que muitos judeus ali da Galiléia não estavam nem praticando mais a circuncisão. Era um povo realmente assim, que precisava de mais apoio. Era aquele distrito que um pastor que se fosse chamado para lá sabia que a associação tinha um desafio para ele acima do normal. E eu fico me perguntando, por que Jesus começou o ministério dele ali? Justamente naquele lugar. Ali ele deu muitos ensinamentos, irmãos. Ali que ele andou sobre as águas. Abra uma Bíblia comigo. Eu não sei se é o próximo slide, hein? Mostra o próximo, por favor. Mateus, capítulo 4, verso 12. Mateus, capítulo 4, verso 12. Vamos recapitular uma coisa antes de ler o texto aqui. Quais são as três regiões que a gente deveria decorar ali? Judeia, Samaria e Galiléia. Judeia ficava onde? Sul. Samaria, no meio. E no norte, Galiléia. Eu esqueci de mencionar uma coisa. Volto ao slide anterior, por gentileza. Vocês estão vendo do lado direito de vocês, chamado Decápolis. Ali, outra coisa que... Se a fama da Galiléia já não era espiritualmente as melhores, isso piorava. Por quê? Ali ficavam cidades pagãs das mais promíscuas e terríveis que você pode imaginar. Gadara, Gerasa e um judeu piedoso nem andava por aquelas terras. Vocês estão vendo que elas estão do outro lado do lago? Vocês estão vendo que elas estão do outro lago? Do outro lado? Ninguém queria saber dali. Para piorar, do outro lado aqui do Jordão, você tinha a cidade de Tiberíades, que também era uma cidade romana, era um polo romano assim, que tinha termas. Quando eu falo termas aqui, entenda num sentido romano assim, meio promíscuo. Muito paganismo. Os romanos gostavam de colocar aqueles balneários ali. Era um lugar assim que um judeu religioso não ia se sentir muito bem, porque o ambiente não ajudava muito. E nesse lugar de Decápolis, me chama a atenção que Jesus, um dia, contrariando o senso comum, foi parar lá. Eu falei que um judeu religioso conservador não tinha o que fazer lá. Vocês se lembram do que aconteceu quando Jesus foi parar lá? Ele expulsou demônio. Um evangelista fala que era um, o outro fala que eram dois. E aconteceu um episódio, quando ele expulsou o demônio do menino lá, o que aconteceu lá? Que o demônio fez um pedido a Jesus, qual foi? Manda-nos aos porcos. E os porcos se precipitaram. Só explicando uma coisa para os irmãos, esses porcos que mencionam ali não são os porcos que nós conhecemos hoje. Era um porco selvagem, mais parecido com o javali. É imundo também, é animal imundo para consumo. É proibido em Levítico. Mas não é esse porco que você conhece hoje. É um porco mais selvagem. Ele parece mais da família do javali. Esse tipo de porcos que o demônio entrou e se precipitaram ali. E agora vocês verem, os judeus tinham toda uma lei de alimentação que nem tocarem nada impuro podia. E vizinho do outro lado lá, aquele pessoal com porcos ali. Imagina, contaminando a nossa água. Porque ele tinha um contato com eles. E Jesus foi para lá e lá ele curou um rapaz. Tanto é que ele nem deixou o rapaz vir com ele. Ele falou, não, fica aqui, prega para os da sua cidade mesmo, que se o rapaz viesse com ele para cá, não seria bem recebido. Por isso que ele deixou o rapaz curado ficar lá. Voltemos para o outro texto. Mateus capítulo 4, versos 12 e em diante. Jesus então nasceu em Belém, mas foi criado na cidade de Nazaré. Só que, irmãos, o evangelho me dá a entender que Jesus teve tanta rejeição em Nazaré, tanta, que ele praticamente foi expulso de lá. Ele sai de Nazaré e vem morar na Judéia. Provavelmente, Jesus ficou morando na Judéia entre seis meses a um ano. Foi nesse período que ele estava morando na Judéia, que ele foi batizado por João Batista. Que João Batista batizava na Judéia, ali no Rio Jordão. Foi nessa época que Jesus estava ali, que um dia Jesus passou, e João Batista o viu passando e falou o seguinte, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E virou para dois discípulos dele e falou assim, estão vendo aquele homem lá? Sigam-no. E o evangelho de João me diz que quando eles foram a Jesus, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Aonde o Senhor mora? Então Jesus estava morando ali na Judéia. Então Jesus já tinha largado Nazaré e já estava morando na Judéia. Só que o evangelho de Mateus me diz assim, capítulo 4, verso 12. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Então eu aprendo que ele saiu de Nazaré, foi para a Judéia, morou um tempo lá. Não sei aonde que ele morou, talvez perto do Jordão, porque ele ficava passando e vendo João Batista pregar. Já pensou? Quantas vezes Jesus sentou e ficou ouvindo João Batista pregar quietinho? Que lição de humildade. Enquanto não começou a hora do ministério dele, ele não se manifestou. Ele até parecia um discípulo de João. Mas quando João foi preso, aí ele começou o ministério dele. Ele já tinha alguns discípulos e ele volta para a Galiléia. É nessa volta para a Galiléia que tem o milagre das bodas de Caná, que eram parentes de Jesus, que estavam casando. Provavelmente eram parentes de Jesus. E aonde será que Jesus foi morar quando ele vai para a Galiléia? Antes de Cafarnaum, dá a entender que ele ia para Nazaré. Era a cidade dele. Ele não foi direto para Cafarnaum. Ele foi para Nazaré. Olha o que diz o texto. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulun, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulun, terra de Naftali, caminho do mar. Entendem por que caminho do mar? Além do Jordão, que ficava lá em cima, Galiléia dos gentios. Vocês conseguem entender essa expressão aqui? Que já era usada em Isaías? Galiléia dos gentios. Aquilo ali nem pode falar que é terra nossa, não. O povo que jazia em trevas viu grande luz. O Amharitz, o povo da terra. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Interessante que ele escolheu o pior lugar do ponto de vista humano. Agora, deixando Nazaré. Deixa eu falar com os irmãos uma coisinha do grego. Quando eu leio em grego essa expressão, deixando Nazaré, algo me chama a atenção. Ali tem um verbo assim, kalipon. Quando a gente ensina grego, a gente ensina que o verbo para deixar, soltar, desamarrar, é o verbo lio. É o verbo mais comum. Lio, ele deixou, ele soltou. Apolio, ele despediu. Mas quando você coloca esse verbo, lipon, lipon, significa abandonar, ir embora. E quando você coloca lipon com apolipon, com esse apó antes, sabe o que significa? Tchau, não vou deixar saudade, ir embora de qualquer jeito, ser expulso. Então, no original grego, dá uma ênfase que a tradução às vezes não mostra. Se deixando Nazaré, não é a mesma coisa de hoje, depois de terminar o sermão. Pois é, e o pastor Ranieri deixando a igreja, foi para casa almoçar. Não, não é se deixando. Aqui no grego dá a entender que Jesus foi obrigado a sair dali. Não foi uma saída normal de cumprimentar os irmãos na porta da igreja e falar até semana que vem. Foi uma saída litigiosa. Quantos habitantes tinha a cidade de Nazaré? 300 a 500. Se aqui todo mundo, apesar de ser uma igreja grande, como o pastor Ranieri falou, a gente praticamente, todo mundo de vista, conhece todo mundo. Uma história, imagina ali. E antes disso, teve um episódio, que ele foi lá realmente em Nazaré, tentar pregar numa sinagoga. E o que aconteceu? Quando ele falou, hoje se cumpriu este texto de Isaías, eles o tiraram para lá e queriam jogá-lo para o espício abaixo. Por isso ele saiu dali. Foi quase expulso de casa. Por que Jesus foi expulso? Será que o Espírito Santo errou? Por que ele tinha que justamente ser criado na cidade que ia mais rejeitá-lo? Como humano, eu fico pensando, por que Deus não é óbvio? Aonde você deixaria o seu filho para estudar? Se você fosse uma pessoa negra e estivesse vivendo na África do Sul, na época do Apartheid, você colocaria o seu filho para estudar numa escola de negros ou numa escola de brancos? Que é óbvio. Época do Apartheid. A separação é terrível. O racismo é oficial. Onde você tentaria matricular o seu filho? Numa escola de negros ou de brancos? De negros, é lógico. Mesmo que você não seja racista, mas você quer colocá-lo onde ele vai sofrer? Menos. Você é adventista. Onde você, espero, procura colocar o seu filho para ter uma educação numa escola que vai ensinar coisas erradas ou numa escola cristã? Numa escola cristã. Tanto é que alguns, quando estão fora, mandam para o internato. Deus parece que não seguiu isso. Ele colocou o filho dele na cidade que tinha... Será que não tinha uma cidadezinha melhor para poder Jesus sofrer menos? Você percebeu que as perguntas que eu fiz no início do sermão, o próprio Jesus poderia fazer? Por quê, pai? Eu estou fazendo à Tua vontade, porque eu, Rodrigo, quando eu vejo alguns problemas na minha vida, eu sei que eu sou o responsável por eles. Está certo. Eu estou sofrendo com isso aqui, mas eu pisei na bola, eu cometi um erro. Mas Jesus não teve, entre aspas, pisou na bola. Jesus não cometeu erro. Não tem um negócio de falar, Jesus, está certo, mas também você errou, né? Qualquer herói do passado, por mais que ele sofra, eu posso ainda ter uma parcela de culpa sobre ele. Por exemplo, José do Egito. Excelente, mas ele errou. Ele foi meio infantil de levar a capa do pai para os irmãos antes do pai empossá-lo. Era um pouco mimado. Errou. Davi. Errou. Era o homem segundo o coração de Deus, mas pagou lá, perdeu um filho, porque adulterou. Mas Jesus, não tem nada que possa falar assim, não, Jesus errou nisso aqui, foi consequência. Não tem. Por que o pai o colocou ali? Por que será que ele foi agora para Cafarnaum? Mostra o próximo slide. Este seria aí uma ideia arqueológica de como é que seria o porto de Cafarnaum. Eram assim mais ou menos os portos. Este é um desenho que a gente faz baseado em achados arqueológicos. Vou mostrar para vocês a foto daqui a pouquinho. Os barcos entravam ali. Não sei se vocês conseguem ver um prédio maior destacado sobre todos os outros. Ali seria a sinagoga, provavelmente. E ali ficavam os habitantes. Cafarnaum era uma cidade grande. Cafarnaum era bem maior do que Nazaré. Bem maior. Mas por que Jesus foi para Cafarnaum? O comentário bíblico-adventista dá uma ideia que talvez Cafarnaum, por ser um centro político forte da Galileia, é provável, pode ser. É sim. Existe uma outra possibilidade, não contraditória a essa. Repito, irmãos, é uma possibilidade. Não é uma certeza absoluta. Mas é uma possibilidade que eu confesso que me encanta. Eu sou tendente a ela. A possibilidade é a seguinte, talvez Jesus foi para Cafarnaum porque ele tinha parentes ali. E quem seriam os parentes de Jesus em Cafarnaum? Uma tia e pelo menos dois primos. Repito, isto é uma possibilidade. Mas eu quero mostrar de onde a gente tira essa possibilidade. Deixa eu mostrar três textos para os irmãos. está muito claro ali. Eu não sei se vocês vão conseguir ler. Eu deixei um destaque nas palavras. Quando menciona na Bíblia os três episódios de Jesus crucificado, o primeiro texto de Marcos diz assim, também ali na cruz estavam algumas mulheres. Está certo? Como está meio apagado ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir quatro mulheres para me ajudarem aqui, para ficar bem didático. Podem vir? Não é nada chato, não, mas podem vir. Quatro moças aqui, quatro mulheres, vamos. Vamos, gente, sem timidez. Uma já veio, senão vou ter que pedir alguém para cantar aqui enquanto... Pode vir, por gentileza. Quatro, é só para facilitar. Três, só precisa de mais uma. Pode vir aqui à frente. Fiquem tranquilos que eu não vou constranger vocês. Fazer um quarteto, viu? Mais uma. Quem vai ver? Está vendo? Está vendo? Ótimo. Senão eu ia chegar no ombro de algum e falar assim, quem se sentir tocada, venha. Já que está um pouco apagado ali, não volta, volta por gentileza o anterior. Ah, sim, você colocou tudo claro. Ótimo, muito obrigado, te agradeço. Ajudem-me porque vocês estão conseguindo ler melhor do que eu. O Evangelho de Mateus fala que entre as mulheres que estavam na cruz estavam quem? Maria Madalena. Então, apenas para figurar, você vai representar aqui Maria Madalena, está bom? Não é por causa da roupa, não, fica tranquilo. O pessoal riu. Ela que falou, não fui eu. O seu nome vai ser Maria Madalena, está bom? Maria Madalena. Ok. E quem é a outra que estava ali? Não, eles lá que vão responder. Vamos, igreja, vocês vão ajudar a fazer o sermão. Mãe de? Tiago e João. Então, você é a mãe, eu não sei o seu nome ainda, lá não falou, não, mas lá não falou, só sei que você é casada, mas você já tem dois filhos, vou te falar isso hoje, viu? Qual o nome, eu não sei o seu nome, mas eu sei o nome dos seus filhos. Quais são os filhos dela? Tiago e João. Tiago e João. Qual o nome dela? Maria Madalena. Dela ou não o seu nome, mas ela tem dois filhos, quais são? Tiago e João. Qual era a outra que aparece lá? A mulher de Zebedeu. Não sei o seu nome, mas o seu nome é o seu marido, é Zebedeu. Tá bom? Qual o nome do seu esposo? Zebedeu. Qual a informação que eu tenho sobre ela? O nome. O nome, Maria Madalena. Qual a informação que eu tenho dela? Ela é mãe de dois filhos, qual o nome? Tiago e João. E qual que é o dela aqui? Esposa de Zebedeu. Agora leiam o que está em Marcos, o próximo que aparece é Marcos. Marcos 15. De novo, ali fala que havia na cruz do Calvário algumas mulheres e entre elas estavam quem? Maria Madalena. Muito bem, já foi apresentada. Qual a outra? Maré, mãe de Tiago e José. Mas tem um detalhe aí que não apareceu no outro evangelho. Tiago menor. Raciocinem. Se eu falo Tiago melhor, óbvio, é porque existe outro. Concordam comigo? Então tem pelo menos dois Tiagos. Dois Tiagos. Tudo bem. E essa aqui? Esposa de Zebedeu, mas Marcos deu uma informação a mais sobre ela. Qual o nome dela? Salomé. Descobri seu nome, Salomé. Eu não sei o seu ainda, eu sei que o seu filho se chama Tiago, eu sei que ele é o menor, você já sei que é Maria Madalena, e você, eu sei que seu marido se chama Zebedeu e o nome dela é? Salomé. Agora vamos a João. João me dá uma informação a mais. João fala que além das três mulheres, estava uma outra Maria ali, ó. A Maria, mãe de? Jesus. Tá certo? Então você é a Maria, mãe de Jesus. Tá bom? Já sei seu nome, o nome do seu filho, porque fica mais fácil. Agora, além da mãe de Jesus, ali fala também que João, que lá estava Maria Madalena, fala ou não fala? Fala que estava Maria Madalena, fala que estava, quem mais? A mãe de Tiago e João, quem que deve ser a mãe de Tiago e João? Deve ser ela. Por que eu sei que é ela? Porque a Bíblia fala que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Tiago e João eram filhos... É. Ela também não é filha mãe de um Tiago? Mas qual que é o Tiago que é filho dela? Tiago menor. Então tem outro Tiago. Tem um Tiago menor que é filho dela e tem um outro Tiago maior que é filho... Dela. Então o nome dela é? Salomé. Qual é o nome do marido dela? Zebedeu. E quais são os dois filhos dela? Tiago e João. Essa aqui, qual é o nome dela? Aparece ali? Não, parece que ela é mulher de? Clopas. E ela tem dois filhos. Não é isso que está lá? Um filho chamado Tiago e o outro José. E a Maria? Madalena. Só que tem um detalhe a mais que a Bíblia fala em Evangelho de João sobre essa aqui que os outros não falam. Tem mais um texto lá? Ah! Entre a cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela. Não pode ser Maria Madalena porque Maria Madalena é arrolada ali. Não pode ser a outra Maria Mulher de Clopas porque ela está arrolada ali. Só sobra essa aqui que é classificada como a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Ou seja, tia de Jesus. Se proceder essa teoria de que ela é a tia de Jesus, então Jesus teria dois primos, Tiago e João. Os irmãos entenderam? Pode sentar. Muito obrigado. Viu que não foi constrangedor? Obrigado. E você continua sem nome. Então eu aprendi que provavelmente a irmã de Maria chamava-se Salomé, Maria tinha um cunhado chamado Zebedeu e dois sobrinhos chamados Tiago e João. Repito, irmãos, é uma certeza absoluta, mas é uma possibilidade. Que me esclarece um outro texto. Mostra a próxima passagem aí. Não vou ler na Bíblia, vamos ler direto ali por causa do tempo? Marcos, capítulo 20, verso 20, diz, Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, o que queres? Só o fato dela se aproximar dele pedindo um favor com essa intimidade, na cultura do Oriente Médio, uma mulher para fazer isso, ela tinha que ter alguma ascensão sanguínea sobre o homem. Mãe, tia, avó, alguma coisa assim, senão ela não chegaria para Jesus desse jeito. Ela tinha que ser parente dele para chegar com essa intimidade. E qual o pedido que ela faz? Qual o pedido? Que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Isso também me explica por que que além de Pedro, que era um amigo de Jesus, quem eram os dois discípulos mais íntimos de Jesus? Tiago e João. Todas as vezes Jesus tinha uma coisa especial, chamava Tiago e João com ele. Quando ele subiu ao Monte das Oliveiras lá, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Às vezes André participava por ser irmão de Pedro, mas era mais Pedro, Tiago e João. Quando ele levou para o Getsemane para orar lá, Pedro, Tiago e João estavam mais próximos. E João era o discípulo amado, era o primo, era aquele mais íntimo. É provável, então, irmãos, que Jesus foi para Cafarnaum, talvez durante um tempo até morar de favor na casa de algum parente, porque foi expulso de Nazaré. Você já morou de favor na casa de alguém? Eu já morei. E por melhor que lhe tratem, não é a mesma coisa, não é a sua casa. E eu, durante muito tempo que eu morava de favor, pensava, Senhor, até quando? Sabe o que é quando eu aceitei a Igreja Adventista e tive que morar de favor na casa de alguém porque eu fui expulso de casa? Eu me lembro disso, lembro claramente. Eu via na igreja, e por isso eu até vou dar um conselho aqui. Embora eu não seja pai, por um lado, isso me coloca numa vantagem, que eu posso falar para alguns jovens sem sentimento envolvido, entende? Eu não estou fazendo discurso pronto do seu pai. Os jovens que estão aqui na igreja, olhem para mim agora. Valorizem o fato de você ter um pai e uma mãe Adventista, viu? Eu sei que alguns pais, às vezes, não cumprem com o Evangelho, não é isso que eu estou discutindo, não é isso. Mas você não sabe o que é o privilégio de ter um pai se esforçando para pagar o colégio para você. Um pai se matando. Não desonra seu pai, não. Só o dia que você perder isso ou não tiver, como eu não tive, aí que você vai entender por que eu estou apelando tão veementemente para você honrar o seu pai. A sua mãe que fica de madrugada orando por você e você está na balada, brincando com a sua salvação. Não brinca, não. Está bom? Não brinque. Antes que venham os maus dias e você olhe para trás e fale assim, o que eu fiz da minha vida? Jesus tinha muito motivo para questionar. Expulso de casa, de favor na casa de parentes. Talvez ele foi morar depois de um tempo na casa de Pedro, porque a casa de Pedro era uma casa, talvez, que alugava. Eu vou explicar por que é isso. Mostra o próximo slide. Aqui tem uma vista aérea de Cafarnaum. E eu quero mostrar para vocês três coisas. Estão vendo a primeira seta? cor verde aqui no fundo. Ali são restos de umas casas que ficavam nos fundos da sinagoga. Provavelmente ali ficava a casa do chefe da sinagoga que foi pedir um milagre para Jesus. A seta vermelha mostra os restos de uma sinagoga encontrada em Cafarnaum. Esta não é a sinagoga em que Jesus esteve. Essa construção aí é depois do tempo de Jesus. Mas essa sinagoga está construída exatamente em cima da sinagoga do tempo de Jesus. Entenderam? Então, eu posso dizer, ali era a sinagoga onde Jesus passou vários sábados. e a última seta lá, estão vendo uma construção octagonal? Aquela construção é o alicerce de uma igreja cristã do quinto século. Só que abaixo dessa construção encontraram o alicerce de uma igreja do segundo século. E abaixo dessa igreja do segundo século encontraram outro alicerce de uma casa do primeiro século. E o que encontraram nessa casa do primeiro século? Botija de vinho, de peixe, para guardar peixe, não de vinho, para guardar peixe, aquelas de barro. Anzol, anzol, pedaço de âncora. Aquela era uma casa de pescador. Aí você vai no testemunho da história da igreja e tem uma mulher chamada Egeria que ela visitou aquela região de Israel lá muitos e muitos séculos atrás e ela dizia que a casa de Pedro o príncipe dos apóstolos se tornou uma domus eclésia, uma igreja do lar. Acostumava acontecer isso. Lembra que Paulo fala assim, os irmãos da casa de fulano que se reúnem lá. Então você tinha uma casa, virava igreja. Depois, com o tempo, aquela casa se transformava em uma igreja. Então, arqueologicamente falando, eu posso dizer que ali era a casa de Pedro. Era uma casa boa. E por que eu falei que Jesus pode ter alugado uma casa dele? Porque essa casa é uma ínsula, ela tem vários quartos. Então, aquele pescador que estava ali também tinha quartos para alugar. Será que Jesus talvez morou ali? Pode ser. Eu sei que ele teve algumas refeições ali. Ali ele operou milagres, curas. Foi ali que a Leoneide fala que aquele paralítico desceu e Jesus fez a cura. Jesus passou muitas vezes ali. E nessa seta verde aqui provavelmente morava o Jairo, o homem que pede milagre de Jesus. Vamos voltar agora, então, para o texto de Mateus, capítulo 9, verso 18. Próximo slide. Mateus 9, verso 18. Agora você vai entender o versículo. Mateus 9, verso 18. Eu, de novo, peguei uma foto aérea com vocês, só que eu quero explicar uma coisa. Vocês estão vendo a seta verde de novo? Casa de Jairo. Estão vendo a seta azul? Sinagoga. Estão vendo a seta vermelha? A Casa de Pedro. Mas vocês estão notando que está diferente? Tem um telhado por cima? É que hoje construíram uma igreja católica ali por cima. Aquela foto anterior foi antes de construir a igreja. E lá, aquela seta azul mais escura, é onde ficava o porto. Estão vendo o porto? Tem um resto ainda do porto lá, olha. E por que eu coloquei Casa de Mateus ali como uma interrogação? Você vai entender daqui a pouquinho. Jesus morou nessa cidade ali. Ele saía, entrava naquele porto ali, pegava o barco de Pedro, e iam pregar lá na outra cidade. Passava um dia inteiro pregando. À noitinha, voltavam. Trabalhavam. Foi para lá que Pedro voltou com os discípulos, quando lá na Judéia, desanimados, fala assim, o mestre morreu e acabou. Aí, quando Jesus aparece ressurreto para ele, ele fala assim, subam para a Galiléia, e lá vocês vão me encontrar. E eles sobem, mas mesmo depois que eles sobem, olha, eles já tiveram visto, eles já haviam visto Jesus lá em Jerusalém. Mas mesmo quando eles voltam para a Galiléia, voltam desanimados. Aí, Pedro, vamos pescar. E eles estão lá pescando no meio do lago, quando Jesus aparece aqui na praia e fala assim, do outro lado, filhos! Conhece o episódio? Foi ali que Jesus multiplicou os peixes. A fama de Jesus, irmãos, correu tanto, 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 que havia vezes que Jesus chegou de volta a Cafarnaum, e ele não podia descer. Um evangelista fala que ele teve pregado o barco. Imagina aquela praia ali, apinhada de pessoas. Imagina uma pessoa famosa, como Roberto Carlos, chegando a Arthur Nogueira. Imagina o caos que não seria. E Roberto Carlos, assim, canta bonitinho. Eu não posso falar muito, não, que ele é capixaba, e eu não tenho problema em casa. Aí vou precisar de poecer com força, viu, pastor? Mas, imaginem Roberto Carlos em Arthur Nogueira. Agora, a confusão que ia causar é porque apenas um homem que cantou famoso. Imagina se a fama desse homem é de ressuscitar mortos, multiplicar comida, desafiar a gravidade, porque ele andava sobre as águas. imagina. Imagina como é que aquilo ali não ficava repleto de pessoas. Nesse ínterim, Jesus chegou do barco, cansado. Só que tinha alguém aguardando aqui. Aí começa o evangelho. Um homem chega pra ele, e os outros evangelistas nos dizem o nome desse homem. Diz que o homem que chegou até Jesus se chamava Jairo. E qual era o cargo dele? Ele era chefe da sinagoga. Então, irmãos, imagina, olha pra aquela foto de novo. Imaginem ali a setinha verde. Imagina Jairo desesperado. Qual era o desespero de Jairo? Qual era o desespero dele? A filha dele estava à beira da morte. Interessante. Olha o que diz Mateus. Enquanto dizia isto, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo. Deixa eu me corrigir uma coisa aqui, irmãos. A menina não tinha morrido ainda. Mas a Bíblia está falando que ela acabou de morrer agora, não. Se você olhar os evangelhos de Marcos e Lucas, lá fala diferente, que a filha dele estava à beira da morte. Mas por que que Marcos, Mateus fala que ela já tinha acabado de morrer? Aqui apenas Marcos foi mais fiel em mostrar o desespero de um pai. A menina não tinha morrido ainda. Mas você já viu no hospital de pronto atendimento, quando, mas a filha morreu, nem morreu, mas no desespero, a pessoa acaba falando, por favor, corre, não, calma, ela está respirando, não, ela morreu, ela morreu. Você vê a pessoa desacordada, você no susto, no desespero, acaba sentenciando a morte. Mas o próprio Jairo sabia que ela não tinha morrido, senão ele não teria ido a Jesus. Ele foi, porque ela estava à beira da morte. Mateus apenas conseguiu colocar aqui, em linguagem mais literal, o desespero do pai. E quando fala que ele veio e adorou Jesus, imagina a situação. Aonde aconteceu isso? Até um tempo atrás, eu tinha uma dificuldade aqui, porque os evangelistas falam que Jesus chegou lá naquele beira, lá onde está a seta azul, lá na beira do lago, lá no porto, e ali ele estava a multidão. Então, imaginei Jairo tentando se acotovelar para chegar até Jesus. Mas aqui fala que Jesus estava dando um ensinamento. E olha o que diz o verso 19. E Jesus, levantando-se, o seguia. Jesus estava ensinando. Até que esses dias eu li O Desejado de Todas as Nações e Ellen White esclarece isso. Olha o que Ellen White diz. Jesus chegou até a ponta. Realmente estava lotado de gente lá. Ele começou a ensinar um pouquinho ali, na praia, e logo, logo os discípulos passaram com ele, eles tinham que fazer uma força-tarefa mesmo, e o levaram para a casa de Mateus. Nós não sabemos onde era a casa de Mateus. Pode ser em algum lugar, perto daquele arvoredo ali. Mateus não deveria morar longe dali. Porque a Ellen White fala que era perto onde Mateus morava. Por isso que eu coloquei uma interrogação. Em algum lugar ali, Jesus foi estar com Levi e Mateus. Agora vejam a cena. Aqui, Jairo, desesperado. Ele olhava para a água. Cadê Jesus que não vem? Como é que está a menina? Ela está respirando. Ela está muito ofegante, senhor Jairo. Eu não sei se ela vai passar do meio-dia. Não. Cadê Jesus que não vem? Cadê Jesus que não vem? E ele, desesperado, quando ele viu de longe o barco chegando, imagina como Jairo não chegou naquela multidão ali. Primeiro que ele foi correndo, desesperado, fazendo mil perguntas. Puxa, eu sou o chefe da sinagoga. Eu estou aqui para ajudar essa igreja. Talvez ele seria até amigo de Jesus. Todas as cidades aqui repudiaram Jesus. Eu deixei ele pregar na sinagoga. Eu deixei ele falar aqui. Eu fui simpático a ele. Embora na casa de Levi e Mateus, Ellen White fala que o povo ficou em dúvida. Por que Jesus foi tão generoso com o Jairo? Havia uma disputa ali também. Mas ele deve ter questionado. Minha filhinha, quantos anos a menina tinha? Os outros evangelistas me contam. Ela tinha 12 anos. Por que, senhor? Lembram das perguntas que eu fiz no início desse sermão? Deixa eu abrir um parênteses para contar uma historinha aqui para vocês. Eu estava comportando. Como está sendo gravado, mandado pela internet, eu não vou dar os detalhes da história por ética. Mas eu vou contar a história para vocês. Eu estava desesperado para voltar para o colégio. E fui comportar numa cidade com alguns amigos. Um deles tinha um carro. Era um Passat. Nós rachamos a gasolina e fomos para trabalhar com belas histórias da Bíblia em igrejas evangélicas. E nós fomos visitar durante a semana uma igreja muito rica com mais de 1.400 membros numa cidade. Deputados frequentavam ali. Gente famosa. E nós conversamos com o pastor auxiliar da igreja. E o pastor, não. Vocês podem vir domingo. Nós temos o culto principal. Quem já trabalhou em comportagem sabe como é. A gente entregaria os folhetos, né? E pode contar que tal. Ele abriu. A gente saiu dali feliz. Essa igreja aqui, nós vamos tirar o estipêndio aqui para voltar para o colégio. Eu estava muito feliz. Porque aquelas férias não estavam muito boas, não. E aquela igreja ia ser a nossa salvação. Domingo nos arrumamos. Todo mundo de paletó e gravata. Paramos o carro na porta da igreja. Sentamos lá no fundo. Só que nesse ínterim, o pastor sênior, né? Teu auxiliar e o titular. O titular veio pregar. E ele começou assim. Irmãos, antes de fazer esse sermão, eu quero dizer para vocês uma coisa. Desculpem, eu já conversei, eu reprendi ele ali atrás. O meu pastor auxiliar, ele ainda é novo ainda, ele não tem muita experiência. E ele cometeu um erro essa semana, eu estava viajando. Ele recebeu, não sei se estão por aqui. Em uma igreja grande assim. Um grupo da igreja adventista. De uma seita. Esse pessoal, irmãos, eu falo com vocês, eles têm uma profetisa chamada Ellen White, que eles colocam no lugar da Bíblia. Eles são fanáticos, eles são legalistas, eles acham que tem que guardar a lei para ser salvo. Esse pessoal é do diabo. E se eles estiverem aqui no nosso meio, e a gente já tinha no início do culto dado... Podem rir, hoje também eu rio, mas naquele dia foi triste. Ele falou, falou. Eu abaixava no banco assim, a gente olhava para a cara um do outro, mas o homem falou. Ele gastou quase 30% do tempo do sermão detonando a igreja adventista e recomendando aos irmãos a não comprarem nada de casa publicadora brasileira. Ele levou até alguns livros lá. E naquela hora eu fiz uma oração. Talvez com o pedido de Jairo aqui, né? Salva guardadas as devidas proporções. Falei, senhor, eu tenho uma semana para voltar para o colégio. Eu não quero trancar meu curso de teologia. Eu estudei no IAN. Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, olha, nos meus 42 anos de idade, aquela foi uma das orações mais fervorosas que eu já fiz da minha vida. Em nome de Jesus. Manda agora um castigo nesse homem, pai. Senhor, ele não está falando de mim. Ele está falando da tua igreja. Ele está falando da obra da coportagem. É o diabo que está tomando conta desse homem, pai. O senhor sabe que eu sou sincero, eu sou fiel. Se a igreja adventista é a tua igreja, senhor, por favor, pai. Responde agora. Faz alguma coisa, senhor, em nome de Jesus. Mas eu abri o olho com tanta fé que quando eu abri o olho, aconteceu o seguinte. Chegou um auxiliar daquele pastor e cochichou alguma coisa no ouvido dele e fez um semblante assim. Puxa, irmãos, desculpa, eu tenho que interromper o que você estava falando aqui. Eu falei, amém. E só esperei a tacada. Ele falou assim, irmãos, desculpa, eu fui interrompido aqui agora. Até é bom que eu paro com esse assunto mesmo para entrar no sermão, porque aconteceu uma coisa muito chata. Eu falei, aí, brinca com as coisas de Deus. Eu lembrei de tudo. Naquele um segundo, eu falei assim, está vendo a Dabia Biú, a Nanise Safira. Mas vejam o que aquele homem falou. Irmãos, tivemos um assalto nesse exato momento. Um carro foi assaltado aqui na porta da igreja. Eu falei, é o dele. Os bandidos levaram e acabaram de avisar que o carro está quebrado lá fora. É um passate. Com placa de Cândido Salles. Era o carro que a gente estava com ele. Saímos os quatro teologandos para fora. Um era teologando, os outros três eram. Hoje são pastores aí no Brasil. Saímos os quatro para ver na porta da igreja aquela lá. Alguém bateu. Ventarola, que aqueles passatos tinham, quebrou ali, abriu a porta. Um colega, a gente estava mudando de uma campanha de lugar para outro, tinha mala lá, tinha roupa espalhada pelo calçado, até gravata, paletó. Um lá mais vaidoso tinha um secador de cabelo que estava no chão lá na frente. Bíblia. Olha, eu fui achar a bela história da Bíblia rasgada, a gente ainda teve prejuízo, ainda porque estragou algumas que estavam ali. E o prejuízo foi grande. Vocês querem saber como é que essa história termina? Atentem mais 15 minutos de sermão e eu conto para vocês. Lembrem-me para eu não esquecer. Por enquanto, eu só quero ratificar a questão que... Por que Deus não foi óbvio? Raciocine comigo. Vamos agir agora racionalmente. Eu estava ou não estava fazendo o trabalho de Deus com a comportagem? Se vocês tiverem dúvida disso, eu vou ficar preocupado se eu entrei na igreja certa. Estava ou não estava? Irmãos, é comportagem, não é geleia, não. Não é obra daquele outro anjo, não. Vendendo açúcar, né? Falando, vendendo livro. Livro. Eu estava querendo me dedicar para ser um pastor. Eu queria voltar para o colégio e pagar meu estipêndio. Eu não estava querendo comprar roupa para mim, não. Eu não tinha ninguém me ajudando. Por que Deus não foi óbvio? E lá vai Jairo, talvez, com interrogações parecidas. Vocês acham que Jairo foi andando? Qual era o problema dele? Filha beira da morte. Quase morrendo. Ele chegou lá na casa. Ele chegou na praia. Jairo deve ter empurrado as pessoas. Sai! Sai! Eu estou com pressa. Saiam! Saiam! E fui empurrando, empurrando. Como você faria? E socou pra cá. E socou. Dá licença, me respeita. Eu sou o chefe da sinagoga. Ele perdeu até a compostura. Aí você está na casa do Levi e Matheus. Olha, Levi e Matheus é cobrador de impostos. Vai entrar lá. Não quero nem saber. Dá licença. Se é que pediu licença. E aqui Matheus me fala. Engraçado que o próprio Matheus relata isso. Porque Matheus estava lá. Que ele chegou. Falou, senhor. Minha filha faleceu. Vem agora. Impõe a mão sobre ela. E viverá. Ele até deu a receita. Você vai fazer isso. Ah, Rodrigo. Você vai mandar, pai. Agora. Right now. Nesse momento. Do jeito que eu quero. E a Bíblia fala. Levantando-se. Por que Jesus levantando-se? Deixa eu ensinar uma coisa pros irmãos. Aqui, por estarmos no ocidente, eu faço o sermão em pé. No Oriente Médio, na época de Jesus, todo o ensinamento só poderia ser dado sentado. Sabiam disso? É porque o seguinte. Coisas importantes não podem ser ditas em pé. Com pressa. Então, quando você ensinar algo pra alguém, você se assentava. Por isso Jesus falou da cadeira de Moisés. Aqueles que se sentam na cadeira de Moisés. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Como se assentasse. Ele não assentou porque estava cansado, não. Se eu estivesse no Oriente Médio naquele tempo, eu leria a palavra de Deus em pé, mas na hora de explicar, eu faria sentado. É o costume. Então, Jesus estava ensinando. Jesus levantou. E o seguia. Nos outros evangelhos, dá a entender, quando você olha no grego, Jesus foi seguindo... Pastor, você me ajuda aqui pra gente ler? Não é nada constrangedor, não? Ele é Jairo tentando puxar Jesus. Vai lá. Vai lá. Jesus está indo. É isso aqui, literalmente. Tá, calma. Eu estou indo. Obrigado, meu pastor. Sério, vocês riram, mas isso que eu fiz com o pastor aqui é mais ou menos o que Jesus fez com Jairo. Desculpa, a prece é sua, não é minha. A prece é sua. A sua filha, então. Não é a minha. Foi isso que ele fez. Já imaginou? Você puxando. Pensa, pastor. A Renata. Desculpa a comparação. Eu quero ser forte aqui pra dar vivacidade à Bíblia. A Renata se acidenta. Você está sem o carro na sua casa. Você liga pra mim. Rodrigo, por favor, me ajuda a levar a Renata agora pro outro. Tá bom, pastor. Vamos lá. E eu vou bem devagarzinho, andando a 30 por hora. Só assim, Rodrigo, desculpa. O carro não é meu, mas deixa eu dirigir esse negócio aí. É a situação de Jairo. Por que Jesus foi tão moroso? Pra piorar. A multidão ali, Jesus para no meio do caminho. E os outros evangelistas são mais completos do que Mateus. Eles dão mais detalhes. Por que Jesus parou? Tinha uma mulher doente, com fluxo de sangue. Quantos anos aquela mulher sofria daquela hemorragia? Você se lembra? Doze anos. Eu tenho médicos aqui comigo. Aquilo, pelo que eu li em alguns comentários, eu não sou médico, deveria ser alguma irregularidade menstrual que provocava naquela mulher mais fluxo de sangue do que devia e falta de irregularidades. Ela menstruava numa época, na outra. E hoje, não teria muito problema com isso aí. Talvez hoje, a medicina hoje não teria muito problema. Mas pra época teria. Não só em termos médicos, mas como em termos espirituais. Porque a mulher com fluxo de sangue era impura. Mulheres, deixa eu explicar pra vocês. Antes que alguém que está assistindo em casa pense que a Bíblia é machista. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eram pessoas escravas. Escravas. Os hebreus eram escravos, eram broncos. Deus tinha que usar uma linguagem que os homens entendessem. A mulher naquela época, no meio do deserto, sem água, em abundância, menstruada, com maridos não muito cavaleiros educados. Lembra? Eles eram escravos. O que Deus fez? Olha, proteger a mulher. Mulher menstruada tem pura. Tem que ser afastada do arraial pra ficar junto ali só com outras. Era uma maneira de proteger a dignidade da mulher. Só que com o passar do tempo, tiraram o esfode com T. Se qualquer mulher menstruada estava impura. Era uma maneira de proteger a mulher. Pra o marido não encostar nela com TPM, não encostar nela com cólica menstrual. Sério, vocês estão rindo. Era uma maneira da época de Deus proteger a dignidade da mulher. Só que isso se tornou numa lei o seguinte, a mulher menstruada é uma leprosa. Só o fato dela vir a Jesus sem o marido, pela cultura da época, ela já tinha sido abandonada ou era viúva. Uma mulher casada não viria de livre espontâneo. Ela tinha que ser abandonada ou viúva. Então o marido já tinha andado embora. Tinha dado carta de divórcio ou morrera. E ela sozinha. Não podia ir à sinagoga. Não podia ir ao templo. Não podia participar das festas religiosas. Ninguém gostava de ficar com ela. E ela veio no meio da multidão ali. E a Bíblia fala que ela fez o quê? Aposto o próximo slide, por favor. O que a Bíblia fala que ela fez? Vamos ler aqui na Bíblia. Verso 20. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou aonde? Como está na sua Bíblia? Na orla da veste. Essa expressão, a orla da veste, é o seguinte. Zitzit. É um nome hebraico que se dá para essas cordinhas. Estão vendo essa foto aí? Isso é um judeu andando nas ruas de Jerusalém. Vocês estão vendo que ele está andando com uma camisa branca e tem umas cordinhas ali penduradas? Essas cordinhas é o que Jesus deveria ter na época. Se você ler o livro de Números, lá no livro de Números, capítulo 15, se eu não me engano, acho que é o capítulo 15, de Números, lá fala que os judeus deveriam ter essas cordinhas religiosas amarradas na sua capa para mostrar que eles eram um povo diferente, que eles eram que faziam oração. Então, até hoje, os judeus têm. Quando ele faz oração, ele coloca ali. Estão vendo ali o pano que ele coloca por baixo? Estão vendo mais três fotos lá? Um menininho aqui também, com as cordinhas. Então, até hoje, os judeus têm essa prática de usar essas cordinhas. Quando você vê um judeu religioso, ortodoxo, orando no Múmero das Lamentações, ou mesmo andando de ônibus, ele está com aquelas cordinhas. Ele dá uns nós ali das orações, de o recitar. Jesus, então, era religioso. Ela chegou no meio da multidão, imagina, bem baixinho, porque senão eles iam empurrá-la dali. Eles não tinham muito. E ela esticou a mão para tocar naquela cordinha ali. Ela falou assim, pelo menos eu tocar aqui eu vou ser curada. E imediatamente ela foi curada. Jesus para e pergunta assim, escuta. Olha ela tocando. Quem me tocou? De novo a pergunta do início do sermão. Senhor, por que o senhor não é óbvio? Senhor, com todo respeito, mestre. Que pergunta tola. O senhor é o Messias. Que pergunta... Todo mundo está te acotovelando aqui, a multidão só está vendo quem te tocou. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, não é espírito de profecia, mas eu posso imaginar que até Pedro, por ser mais afoito, deve falar assim, Senhor, por favor, tem piedade Jairo. E Jairo é assim, alguém te tocou, vamos embora. Não, calma. Calma que eu quero ver quem me tocou. Todo mundo ali ficou desesperado. A multidão pensando, poxa, por que ele parou? Jairo falando assim, poxa vida, minha filha está morrendo. E ele para. Pedro e os discípulos também, sem entenderem. E a mulher falando, pronto, agora que ele vai acabar comigo. Porque um homem religioso, se tocasse numa mulher menstruada, ele ficaria impuro. Jesus era religioso. Ela o contaminou pelas leis levíticas, ela o contaminou pelas leis cerimoniais. E aí? E quando eles viram que ele olhou para ela, falou, foi descoberta. Aí eles entenderam a situação, ah, ele é mestre mesmo. Ele percebeu que aquela mulher que tem o problema do fluxo de sangue aqui, tocou nele. Ele agora vai dar uma... De novo, Jesus não foi óbvio. Ele deu a resposta que ninguém estava esperando. Ele falou assim, olha, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Interessante isso. Por que Deus não é tão óbvio? Nesse meio tempo, os outros evangelistas me contam o que aconteceu. Mateus não dá muitos detalhes, mas os outros sim. Nesse meio tempo, chega o óbvio. A menina morreu. Quantos anos aquela mulher sofria de fluxo de sangue? Doze. Quantos anos a menina tinha? Pergunto a vocês, para quem já sofre há doze anos, eu sei que você quer se livrar da doença, mas se eu falar o seguinte, você vai ser curado, espera só uma hora. É muito pedido. Você está doze anos sofrendo. Eu falo assim, eu vou te curar. Espera só uma hora a mais. Quem esperou doze anos, uma hora a mais não faz diferença. Mas para a menina que estava à beira da morte, um minuto fazia diferença. E Jesus parou. Chegou e falou, Jairo, Jairo. Eu estava te procurando. Não interrompe mais o mestre. Não me incomode, não. Sua filha morreu. De novo, o senhor não foi óbvio. Pastor, vou te mostrar como foi agora a situação. Só por gentileza. Lembra a ilustração que eu fiz com o pastor no início? Que o pastor me puxava e eu ficava reticente? Agora, pelo que dá a entender na Bíblia, Jesus levou a Jairo. Dá a entender que ele não queria mais ir. Eu falei, calma, agora eu que vou te levar. Vem cá. Vamos lá para sua casa. Obrigado, pastor. Ele não queria ver a filha morta. Jesus que puxa. Então, agora é comigo. Irmãos, quem já teve a desdita de ter a perda de um ente querido vai entender o que eu vou dizer. Quando você recebe uma notícia assim, olha, está morrendo. Está na UTI. Você ainda tem esperança. Você pede oração na igreja. Mas quando eu falo assim, morreu. Desanima. Jesus tinha que esperar a menina morrer. Quando ele chega na casa de Jairo, mostra o próximo lá. Já estava lá o pessoal, as flautas. Ele fala, sai todo mundo daqui. Senhor, sai. Ela dorme. Começaram a rir dele. Riram dele. Eu também riria. De novo, Jesus não foi óbvio. A menina estava morta. Os médicos que a vi ali disseram, ela morreu. Chega um carpinteiro e fala que está morta e nem viu a menina. Imagina se fosse hoje. Desculpa, eu que sou médico, não vi a menina. Você que... Eu que sou médico, vi a menina, falo que ela está morta. Você que não é médico e nem viu, fala que ela está só dormindo. Você quer saber mais de medicina do que eu? Jairo, deixa eu subir lá. Entrou apenas Jesus, Jairo, a mãe da menina, e Pedro, Tiago e João. Desculpa, André. Parece que André também foi. E aí Jesus vira e fala assim, menina, psiu, tá leitá, cume. Menina, levanta. E naquele momento ela voltou à vida. E de novo Jesus falou algo nada lógico. Jairo, senhor, minha filha voltou. Jairo, senhor, ô senhor, obrigado, obrigado. Jairo, não conta para ninguém. É, os outros evangelistas falam, Jesus falou para ele não contar para ninguém, mas Mateus fala que a fama se espalhou. Eu acho que é a única ordem de Deus assim que ele não fica bravo da gente desatender, né? Não conta para ninguém. Como não? Mas Jairo deve ter perguntado, senhor, por que o senhor deixou eu passar esse susto? O senhor podia ter curado a minha lá da praia. O senhor não curou o servo do centurião? Lá da praia o senhor podia ter curado. Aí Ellen White fala que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Você está questionando a Deus? Deixa eu mostrar para vocês como é que terminou aquela minha história. Sabe o que aquela história aconteceu quando eu estava na coportagem, no segundo ano de teologia? Faça as contas. Isso foi em 1990. Eu tive a resposta esse ano. Numa das andanças aí pelo Brasil, de novo, eu não vou dizer aonde nem o local, num congresso eu fui abordado, porque não sei se os irmãos sabem, às vezes a gente prega em igrejas evangélicas também. E chegou um menino e eu acho bonito quando as crianças se interessam pelo Novo Tempo, ele falou assim, olha, eu gosto do seu programa. E a mãe veio e uns oito anos, dez anos, e a mãe pediu para tirar uma foto com ele, e falou assim, olha, muito obrigado você está bem, meu filho. Nós em casa todos assistimos o meu pai. Eu falei, ah, que bom. E o meu pai pediu para fazer uma coisa. Até a sua pregação de Órion, tudo da internet a gente acompanha. Eu falei, que ótimo, louvado seja Deus. E ela falou assim, o meu pai era pastor da igreja X, na cidade X. Eu falei, é? Ela falou, é, mas nós tivemos um desentendimento lá com essa igreja e nós resolvemos fazer um ministério nosso. você é adventista, mas eu não sei se você daria a honra de pregar para a gente um dia. Nós pagamos a passagem de avião para você vir para pregar para a gente aqui um domingo, porque o meu pai vive copiando os seus sermões e outras coisas mais. Eu falei, tá, vamos trabalhar nisso sim. Eu vou pregar algum tempo desse aí nesse lugar lá. Não vou falar qual, porque eu não quero identificar qual lugar. E num dos e-mails que eu estou trocando com a filha desse pastor, ela falou assim, você aceita almoçar conosco? Fique tranquilo, que nós aqui, uma das coisas que nós aprendemos com os adventistas é que nós seguimos a prescrição levítica, nós não comemos nada impuro aqui em casa. E eu vou pregar nessa igreja. E eles não sabem que aquele é o pastor que anos atrás me botou para correr e que eu já assisti a Novo Tempo. Entendeu? Eu quero mostrar dois slides e fazer um apelo. Pode continuar já, é isso mesmo, você está certinho. É porque ele titubeou. Irmãos, eu mostrei essa imagem, essa citação de Aristóteles para os alunos de teologia essa semana. Que Aristóteles diz o seguinte, cada homem julga bem apenas as coisas que conhece. Assim, o homem instruído a respeito de um assunto é bom juiz apenas neste assunto. O que eu aprendi com Aristóteles? Que por mais que você seja bom naquilo que você faz, você é bom naquilo que você faz, você não é bom em tudo. Seja mais humilde. seja mais humilde. O Rolf é um excelente arquiteto, mas eu não te contrataria como advogado. Regina é uma excelente cantora, mas eu não queria que ela construísse a minha casa. Pastor Ranieri é um excelente pregador, mas eu não gostaria de ser operado por ele num hospital. E assim, eu poderia dar exemplos com cada um de vocês. você não é bom em tudo. Tem um autor chamado Richard Bach, eu não conheço o próximo, eu não concordo com tudo que ele escreve, mas tem uma fala dele que eu achei interessante. Richard Bach, mostra o próximo slide. Mostra o próximo, isso. A marca de sua ignorância é a profundidade de sua crença na injustiça e na tragédia. O minuto de escuridão que a lagarta considera o fim do mundo é o momento ensolarado que a borboleta considera o princípio. Volta agora o slide anterior que eu pulei. Nem sempre dá pra discutir com um especialista. Ele sabe mais do que você. E uma das coisas que eu aprendi com um especialista é que o especialista faz coisas que o leigo não entende. Voltando a falar de construção, quando eu vejo vocês colocando um monte de ferro, um monte de coisa, eu não consigo ver um prédio ali. Não consigo, Rolf, não consigo. E eu não me considero burro, não. Mas eu não consigo. Até agora eu não estou conseguindo ver prédio nenhum onde coloca só vez buraco. Mas ele já vê o prédio. Ele sabe mais do que eu. Quando um advogado me instrui e fala assim não diga isso, mas por que não eu tenho... Não diga isso. Eu não sei porque o advogado está me dando aquela instrução, mas ele sabe melhor do que eu. Quando um médico me dá um conselho, eu não sei porque ele está falando aquilo, porque eu não posso... Quando às vezes eu vou lá no doutor Paulo no fisioterapia lá e eu falo eu estou com a dor aqui, vou fazer a massagem aqui. Doutor, eu estou com a dor aqui, mas a massagem eu tenho que fazer aqui embaixo. Eu como leigo, eu falo, não estou entendendo. Se a dor está aqui, por que ele faz a massagem aqui? Ele sabe mais do que eu. Então não discuta com o especialista. Deus é o especialista maior. E se mesmo especialistas humanos cometem erros, ele não erra. Então em nome de Jesus, se a vida fosse um jogo de xadrez, aprenda que você está vendo apenas uma pedra jogando. Ele vê o tabuleiro inteiro. Ele vê todas as possibilidades. Então eu queria que a Patrícia viesse aqui cantar de novo aquela música que ela cantou. E eu quero que você pense bem agora nessa música, sabe? Tem outro microfone? Que eu possa ficar usando ao mesmo tempo com ela? Tem? E eu vou pedir licença ao pastor Ranieri. Eu quero fazer um apelo especial nessa manhã. Eu não sei, mesmo em casa, para onde esse sermão está indo. Mas se você esquecer tudo o que eu falei nessa manhã, você esquecer o nome das três regiões, você esquecer o nome do mar da Galileia, esquecer o nome de Jairo, esquecer até o meu nome, olha para mim aqui, não esquece uma coisa não. Olha bem para mim aqui. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Jairo tinha fé, mas era uma fé muito impositiva. Senhor, o senhor vai lá, o senhor vai colocar a mão na cabeça dela, o senhor vai orar, o senhor vai fazer desse jeito e vai curar. Eu também tinha fé naquela igreja lá. Senhor, o senhor vai repreender esse homem agora e vai me voltar para o colégio. E Deus falou, Rodrigo, fica na sua. Eu sou maior do que você. Eu respeito os cabelos brancos e a experiência dos que estão aqui. Respeito muito. Mas com todo carinho e respeito, Deus sabe mais do que vocês. Eu respeito os jovens que estão cheios de vontade. Quando a gente sai da faculdade de teologia, a gente pensa que tem todas as respostas. Deus sabe mais do que você. Eu respeito aqueles que me desafiam falando, se Deus é assim, por que tal coisa aconteceu? Deus sabe mais do que você. E aprenda uma coisa, Ele é fiel. que Deus te use agora, Patrícia. Vem aqui. Enquanto ela estiver cantando, se alguém nessa manhã estiver sentindo um desejo especial, não sei se tem alguém nessa manhã que talvez não passou pelas águas do batismo, está com dúvidas de fé, alguém que está se sentindo afastado de Deus ou mesmo que quer representar alguém que não está aqui nessa manhã, vem aqui para fazer uma oração especial por você. A CIDADE NO BRASIL